Dando prosseguimento às comemorações do Dia Internacional da Mulher, o Sabadinho Bom será comandado pela cantora Ayuma Ribeiro. Ela tem um repertório eclético que vai do choro até o baião. Pé de valsa. Glaucia Araú. Pé de valsa. Já tá lá. Cadê a Glaucia? Eu pensei que era tu dançando ali, né? Tu não, mulher? Isso, Paulo Neto. Vocês estão aí com as imagens ao vivo da Praça Rio Branco, que fica no centro de João Pessoa. Nesse momento por aqui, meu amigo, o clima é esse. Dois pra lá, dois pra cá, nesse chorinho bom, minha gente. E vocês estão vendo exatamente a comissão de frente. Esse pessoal que fica sentado aqui, que coloca as cadeiras nesse espaço, são os dançarinos de plantão. Já fica todo mundo esperando por um par pra começar a dançar. E a gente escuta o som nesse momento agora, que é da cantora Ayuma Ribeiro. Ela tá trazendo um repertório eclético, que vai do choro ao baião. O Sabadinho Bom sempre começa ao meio-dia e hoje é em homenagem às mulheres, né? Que a gente teve o dia 8 de março como um dia de comemoração. E não podia deixar de acontecer isso também aqui no Sabadinho Bom, que já virou tradição na nossa capital paraibana. Então, por aqui, eles chegam muito cedo. E é bonito demais de ver, Paulo Neto. Porque, além das pessoas que vêm para ouvir o chorinho, tem também aquelas pessoas que vêm para ganhar um dinheirinho extra. Então, muitas barracas são colocadas no espaço. E tem segurança, tem bombeiro civil. Essa festa, ela segue até as duas horas da tarde. Então, você que tá em casa, ainda dá tempo de vir até aqui, assim que terminar o Correio Verdade. Você ainda vem, porque é marcado para as duas, mas sempre acaba depois disso. E deixa eu mostrar uma coisa aqui. Chega, Alex. Deixa eu pedir licença a seu macílio. Licença, viu, mulher? Como é seu nome? É de Jane. É de Jane, seu macílio. Tem uma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês. É um pé de valsa, viu? O senhor é um pé de valsa, viu? Obrigado, minha querida. É bondade sua. Já me deram esse troféu. O sindicato dos bancários, no Cabrão, que é aqui. E agora eu tô vendo um negócio aqui no seu bolso. É o quê? Quem é esse aí? Esse aqui sou eu, com 16 anos. O senhor traz essa foto pra quê, seu macílio? Pra mostrar as minhas pães. E é? E a minha saudosa, minha deusa, que tá com Jesus. Fomos casados, 60 anos e 4 de namoro. Comecei a namorar com ela, tinha 12 anos e eu 16. Morro de saudade dela. Ela tá com Jesus. Mas mesmo assim o senhor tá paquerando que eu tô vendo. Não, eu estou paquerando ela. Ah, tá. Pra onde eu vou, eu levo o retrato dela. Seu macílio tava aqui só... Já moçou. Peraí, seu macílio. Só um momentinho, viu? Eu só quero estar com você. E é comigo. Será que eu consigo? Peraí. Mulher, ele mostrou essa foto pra você? Já, moçou. Aí ele veio trazendo essa foto pra mostrar que é bonitão. Já, sempre ele traz. Todas as mãos da época dele, agora sempre ele traz. Tá certo. Pois agora eu vou pedir licença que eu vou dançar com seu macílio. Vamos lá, seu macílio. Bora lá. O que é no acabe? Vai ser certo, né, minha gente? Eita! Você dança demais, Glaucia. Eu danço muito, seu macílio. A partir de hoje, seu nome é a deusa do Maracanã. E é, por quê? Porque é uma música linda e tem um verso que diz sempre às 6 horas da manhã, no Largo do Maracanã, eu ouço com emoção uma mensagem que o sino, que a igrejinha do divino, desperta o meu coração. E quando eu ouço padarar, eu vou ver Glaucia, essa deusa passar e a outra santa implorar, sem saber que apaixonada, a seus pés ajoelhada, minha alma viva rezar. Arrasa! Obrigada! Desencarou! Desencarou! É! 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 É tetra! É tetra! Rapaz, desencarou, Glaucia. Desencarou. Ei! Gente, televisão ao vivo é um negócio fantástico. Rapaz, agora vai. Eu senti firmeza, seu Luiz, agora. Ei! Um senhorzinho lá, primeiro que ele, quando novo, era um brotinho, não era ele quando... É? Mas, rapaz... Zé Valdez! Zé Valdez! Rapaz, rapaz, isso é... A televisão une. O que é, Eduardo? O que é, Eduardo? Esse programa vai tirar Glaucia Araújo do Caridão.